Vamos lá, Diego Borto no solo. Ele que foi o quarto colocado com 15.500 nas eliminatórias, buscando medalha para o Brasil. Grava a primeira acrobacia, um flick-flack sem as mãos e um duplo twist carpado, simplesmente perfeito. Aí na segunda sequência de piruetas, o Diego dá um passo largo ali pra trás. E nessa sequência agora, ele faz muito bem, consegue aterrissar com grande facilidade. Esse Cristo invertido é um momento importante da série dele. E ele consegue marcar aí os dois segundos, passa por mais um momento importante da prova. Um mortal e meio ao rolamento chegando com grande precisão. E mais um mortal e meio chegando muito bem. O Diego tem muitas sequências acrobáticas, o que faz a sua série ficar com um nível de dificuldade muito alto.